E aí amigos, tudo bem com vocês? Passando aqui pra convidá-los pro dia 8 de maio estaremos lançando o nosso novo lyric vídeo da canção Mais uma estrela no céu Curtam, compartilhem e se divirtam à vontade É lá no Youtube A vida não é crua, sempre devagar Sempre na velha rotina E só te criou asas precisando voar Alguém precisa lhe ajudar Esperamos vocês lá! Grande abraço! A vida não é crua, sempre devagar Sempre na velha rotina